Olá, está no ar o programa Jogo Limpo aqui na sua imagem em TV. É sempre uma alegria receber a sua companhia, a sua audiência, o nosso programa para comentar assuntos que fazem a diferença, que vão fazer realmente a diferença na sua vida aqui no Espírito Santo. E no programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre Viana, o município aqui da Grande Vitória, que tem dado um show em números, inclusive em quantidade de obras. E o nosso entrevistado de hoje é o prefeito lá da cidade, Gilson Daniel. O programa já está no ar, não? Sai daí! E como nós anunciamos, o nosso entrevistado é o prefeito de Viana, Gilson Daniel. Prefeito, bem-vindo ao nosso programa. Olá Fabiano, muito obrigado pela oportunidade. Prazer nosso recebê-lo, principalmente para falar de um município que tem dado um bonito exemplo, né, de aqui na Grande Vitória, de desenvolvimento, de crescimento. Prefeito, ontem, eu comentava agora há pouco com o senhor, eu estava lá indo para o Domingos Martins com a minha família, passando ali por Viana, e vi a placa lá, assim, 416 obras no município. Um número que chega a deixar a gente até impressionado, né prefeito? Qual é o segredo desse sucesso todo lá? É o maior volume de obras da história da cidade. 416 obras estamos hoje. É um momento bacana que a cidade está vivendo, de crescimento, de desenvolvimento, de muitas obras. Nós trabalhamos muito, mesmo em um momento de crise, um momento de dificuldade, mas nós estamos cuidando do dinheiro público, fazendo com que nós tenhamos uma captação de recurso federal, uma captação de recurso do Estado e também recurso próprio, fazendo obra com recurso próprio. Então nós estamos hoje com um volume de obra em todas as comunidades de Viana. Não tem um bairro de Viana que não tenha uma obra do nosso governo. Então toda terça, toda quinta-feira, a gente tem uma hora de serviço, uma inauguração, levando o desenvolvimento para cada comunidade de Viana, com diversas obras de infraestrutura, melhorando as vias, fazendo reforma e ampliação de escolas, de unidades de saúde. São muitas obras. E o Abrômetro é premiado, nós ganhamos o Inóveis com o Abrômetro, com acompanhamento de obras, onde o cidadão pode acompanhar a transparência das nossas obras. Nós temos no site da Prefeitura, todo o acompanhamento de nossas obras, cada obra daquelas 416 que está lá no Abrômetro, está lá no site da Prefeitura, para que qualquer cidadão possa fiscalizar, possa acompanhar, possa ver o custo da obra, qual a empresa que está fazendo essa obra, dando maior transparência possível aos nossos atos de gestão. E isso faz com que a gente ganhasse um prêmio Inóveis, ou um PMO 400. Nós prometemos que iríamos fazer 400 obras em 4 anos, em menos de 3 anos, nós batemos as 400 obras. E o senhor já ultrapassou essa meta aí, antes dos 4 anos, então? Isso. Em 3 anos nós batemos as 400 obras e nós temos muito ainda por fazer nesse ano de 2016. Agora, a Prefeitura falou uma coisa muito interessante, que é a questão da transparência. A gente vê um momento político no nosso país muito complicado, né? A nível federal, em outras esferas também. Essa transparência com o cidadão faz toda a diferença, como eu já disse no momento que a gente vive, não é verdade? Pois é. O PMO 400, no site da Prefeitura, faz com que o cidadão, lá da rua que está sendo pavimentada, ele consiga acompanhar a obra, ele consiga saber qual é a metragem que a Prefeitura está calçando, qual o tamanho da manilha, quantas bocas de lobo vai ter na rua. Então, a gente tem uma fiscalização permanente da população. Então, por isso que a gente foi premiado com o Programa Municipal de Obras. E esse programa fez realmente um sucesso na cidade, as pessoas pedem, inclui a minha obra no PMO 400 e tal. Então, assim, eu acho que é um momento realmente de crise, mas que nós estamos cuidando do dinheiro público e devolvendo para a sociedade em obras. Tem até uma resposta para a própria sociedade, né, Prefeitura? Porque mesmo em crise a gente prova que tem como fazer alguma coisa, tem como fazer algo diferente nesse momento de dificuldade. Eu ia te perguntar agora, o segredo da gestão, o senhor comentou um pouco sobre essa questão da equilíbrio. Foi preciso fazer um planejamento bem específico mesmo para conseguir esse resultado? O planejamento, eu digo até financeiro mesmo, porque você planejar o lançamento de uma cidade, né, com Viana, que não é uma cidade pequena, é uma cidade que tem crescido bastante, não é tão simples assim, né? É, bem, eu, quando ganhei a eleição, eu não sou um político tradicional, eu sou um técnico, sou um servidor federal, trabalho com a República há muitos anos, né, tenho uma experiência em gestão pública. Antes de ser prefeito, eu dava consultoria para os prefeitos, então isso facilitou para a Viana quando eu ganhei a eleição, porque eu pude corrigir os equívocos na parte financeira, pensar a gestão durante o mandato nosso e pensar a cidade para o futuro da cidade. A cidade hoje vive um momento impressionante se comparado com os demais municípios do país, nem o Espírito Santo, mas do país, de crescimento, de desenvolvimento, de novos negócios. A cidade hoje, a gente conseguiu mostrar ela para a Grande Vitória, a cidade de Viana, é a terceira maior cidade da região metropolitana, é uma cidade que está em amplo crescimento e desenvolvimento, que tem tudo para crescer, tem duas BRs, tem gasoduto, tem ferrovia, tem muita água, tem ainda o metro quadrado mais barato da Grande Vitória, nós conseguimos mostrar isso para o empresariado e a gente está hoje com 14 milhões, de metros quadrados de polo, é o maior polo do Espírito Santo, uma cidade que antes não era conhecida na região metropolitana, era uma cidade tida como cidade pequena, mas a cidade é grande, nós conseguimos mostrar isso para quem está fora da cidade e a cidade vive um momento realmente de crescimento. Isso fez com que a gente aumentasse o nosso índice de participação no ICMS, melhorasse as nossas receitas próprias, fizesse um esforço muito grande, porque a gente como prefeito, a gente se esforçou muito para captar recurso federal, como sou servidor federal, tenho um pouco de facilidade em Brasília para captar recursos, nós somos um município hoje que mais tem recurso federal captado, tivemos uma captação forte com o governo do estado também, então assim, isso tudo, esse conjunto de esforço no momento difícil, de crise, mas eu sempre falo que crise é momento de oportunidades e nós estamos aproveitando todas as oportunidades possíveis para beneficiar a nossa cidade. A gente até, eu acho bacana ali, quando passa por Viana, tem uma placa ali bem no trevo, né? O Brasil passa por aqui, né? E esse é um grande, inclusive, dentro até dessa linha de desenvolvimento da cidade, é um grande motivo de desenvolvimento da cidade, vamos dizer assim, é a questão da logística, né? Isso. A cidade de Viana, como eu disse, tem o entroncamento das BRs. A 101 e a 262, o entroncamento está em Viana. E nós precisávamos, quando nós assumimos o governo, melhorar a autoestima da população. A população tinha autoestima embaixo, né? E nós começamos a mexer na população para que ela tivesse orgulho de falar, eu moro em Viana. Aquela placa tem um simbolismo muito grande para quem mora em Viana, de saber que a cidade é grande e que a pessoa, para ir para o sul ou para o norte, tem que passar por ali. Tem que passar por ali. Então a gente colocou ali a placa, identificando a cidade, que às vezes a pessoa passava por Viana e não sabia que estava passando na cidade. Às vezes conhecia a cidade lá no final, lá no final da cidade onde está a prefeitura, né? Quase na divisa do município e não conhecia a dimensão que era a cidade. Então nós colocamos no trevo aquela placa, o Brasil passa aqui. Então assim, a placa que simboliza bem para a população, né? No momento que a cidade está vivendo hoje de desenvolvimento. A cidade de Viana hoje é uma das que mais desenvolve no Espírito Santo. No segmento de logística, por ter duas BRs e por estar fora do grande trânsito, né? A pessoa consegue sair com sua carga com mais facilidade, por causa do trocamento das BRs. E também pelo que a cidade oferece, né? Nós temos uma lei de incentivo, nós temos um gás adulto, muitas indústrias indo para lá porque tem gás adulto. Nós temos uma ferrovia que ajuda as empresas, né? Com uma ferrovia. Nós temos uma produção de energia, nós temos uma termoelétrica que produz energia, um volume de energia muito grande. Então assim, realmente a cidade de hoje vive um momento muito bacana de crescimento, mesmo no momento de crise. Essa palavra do senhor realmente é muito legal. É mostrar que para os prefeitos, né? Que estão aí às vezes passando por um momento muito complicado, realmente o momento não é fácil, mas tem como resolver. Tem alternativa, né prefeito? É, nós temos que criar alternativa. Nós temos que criar, né? Nós fomos eleitos e a gente sabia que não ia ser fácil. É verdade. Quando você ganha uma eleição, você sabe que não vai ser fácil. E a gente tem que cuidar bem do dinheiro público, né? A população te delega uma oportunidade de você conduzir a cidade por um período. Eu sempre falo que o prefeito tem um prazo de validade dele, tem um dia para começar e um dia para terminar e você tem que fazer o máximo possível para poder naqueles quatro anos devolver para a sociedade do seu município o benefício. Nós conseguimos avançar muito com pavimentação de vias, com crescimento da cidade, com obras em escolas, com obras de unidade de saúde e com um desenvolvimento que atraiu novas empresas para gerar emprego e renda. Então, assim, o nosso esforço como prefeito fez com que a gente tivesse um sucesso hoje porque a gente fala isso porque a população está feliz de morar na cidade. Muito bom. Nós vamos, prefeito, rapidamente para o intervalo, né? E na sequência nós vamos continuar conversando. A gente sente realmente essa motivação do prefeito e isso é muito importante, né? O prefeito realmente está de parabéns. Já no primeiro bloco a gente já dá os parabéns porque esse número de obras realmente não é fácil. Não é fácil no momento que a gente está vivendo. Nós vamos por um rápido intervalo e já já a gente continua com o programa Jogo Limpo hoje recebendo o prefeito de Viana Gilson Daniel. Então, sai daí, o programa Jogo Limpo já já está de volta. Na Oliveira Transportes nós temos uma frota diversificada que nos permite carregar todo tipo de carga, até mesmo aquele seu projeto diferenciado. E não precisa ficar preocupado, pois investimos nos sistemas de rastreamento mais modernos do mercado. Assim, conseguimos saber onde está sua carga em tempo real. Além disso, nossa equipe é responsável e focada em fazer a sua entrega de forma rápida e eficiente. Oliveira Transportes. Segurança e agilidade na entrega da sua mercadoria. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo aqui na sua Imagem TV e o nosso entrevistado de hoje é o prefeito de Viana Gilson Daniel. Prefeito que já nos mostrou no bloco anterior, tem realizado uma gestão bem equilibrada com as contas públicas, apresentando 416 obras nesses quatro anos, superando inclusive a meta que era 400, né prefeito? Isso. Nós estamos há três anos e três meses ainda de governo, mas num volume de obra muito grande na cidade. 416 obras de obra de infraestrutura que muda a realidade de diversas comunidades realmente é um número surpreendente. É muito bacana. Prefeito, em relação à educação, que eu acredito que é uma das áreas mais importantes, digamos assim, das administrações públicas, como o senhor tem trabalhado a educação lá em Viana? Como está esse trabalho? Quando nós assumimos o governo, nós tínhamos escolas em condições muito ruins para receber nossos alunos. Nós tínhamos escolas com a infraestrutura muito ruim, nós tínhamos escolas com carteiras escolares quebradas. Nós conseguimos mexer muito na educação. Nós conseguimos colocar 5 mil carteiras escolares, nós conseguimos colocar ar-condicionado em todas as creches, ampliamos diversas creches, terminando assim aquele número de filas que tinham de mães dormindo na fila. Hoje não temos em Viana mais mães dormindo na fila, esperando vaga de creche. Conseguimos colocar todas as crianças de 4, 5 anos nas creches. Isso fruto de um investimento muito forte em ampliação do CMEI. O que nós fizemos? Nós pegamos aquele CMEI, fizemos mais salas e isso em cada área nós fomos aumentando, em cada comunidade nós fomos aumentando o número de vagas. Nós fizemos investimento forte também com uniforme escolar, entregamos uniforme escolar em todas as nossas crianças, tênis, meia, bermuda, camisa. Não tínhamos biblioteca nas escolas. Nós compramos 84 mil livros para montar a biblioteca em toda a nossa rede. O nosso sistema de ensino hoje da educação infantil é o mesmo utilizado na escola particular. Então assim, um investimento fortíssimo em educação, capacitamos nossos professores, investindo em educação, investindo no ser humano, quando você dá o uniforme escolar. Nós entregamos um kit escolar, o pai não precisa comprar mais material escolar, nós vamos um kit escolar no início do ano. Então assim, a educação nós avançamos e avançamos muito. Números, prefeito, assim, temos hoje números de escolas em relação à meta nacional, porque o PNL dá uma meta ampla, né? Como que está a Viana em relação à meta do PNL? Não, hoje nós atendemos o PNL, nós atendemos, nós temos escolas em toda a região de Viana que atende as nossas crianças. Nós tínhamos um déficit grande de crianças de 4, 5 anos, que com essas ampliações nós conseguimos atender esse público de 4, 5 anos. Então assim, nós temos que ainda avançar com novas escolas, estamos em planejamento de construção de 3 semês, uma em Bom Pastor, outra no Vale do Sol, que nós vamos dar ordem de serviço agora, nesse próximo mês, e outra no Caxias do Sul. Essas 3 creches vão atender uma comunidade, por exemplo, Bom Pastor, que ainda não é atendido com creche, que é atendido em Viana na sede, vão ter uma creche lá em Bom Pastor. E vão atender uma grande região, que é Caxias do Sul e Vale do Sol, em toda a região de Betânia, fazendo com que a gente consiga atender o público daquela região. Agora, o prefeito, o senhor até fala sobre essa questão, né? De algumas comunidades. Viana hoje tem alguns bairros que têm uma carência muito grande, né? Uma carência, digo, até em todos os sentidos, porque comunidades que precisam um pouco mais e até mesmo do atendimento público, né? Essas comunidades, assim, essa relação do poder público com essas comunidades, a prefeitura tem conseguido dar esse retorno em relação a essa carência tão grande da... É uma relação de muita proximidade, prefeitura e a comunidade. Só para você ter ideia, nós, às vezes, ao invés de lá dar ordem de serviço na comunidade, a gente traz a comunidade para dentro do gabinete do prefeito. Lá no gabinete do prefeito, a gente mostra a cidade, a gente mostra e pede ajuda aos moradores para ajudar a gente na limpeza pública, para cuidar da cidade, cuidar do bem público, porque, às vezes, a gente reforma uma praça e o próprio cidadão vai lá e quebra. Então, a gente traz para dentro do gabinete e mostra tudo aquilo que nós estamos fazendo de investimento e mostra que o cidadão também tem sua responsabilidade, sua parcela de responsabilidade em nos ajudar. Nós conseguimos dar uma resposta muito grande à sociedade. Por isso é que a gente tem uma relação boa com... Quando você faz 416 obras, você pavimenta mais de 160 ruas, você pavimenta um bairro todo, como é o caso de Vila Betânia, o caso de Macílio, que nós estamos concluindo todas as ruas. Só nessas duas comunidades são 67 ruas. É um investimento muito grande e por isso que a gente tem lá na comunidade um respaldo com o orador de ver que o poder público está chegando com serviços, com obras. Nós temos um investimento forte em todas as áreas. Eu falei de educação, mas posso falar de saúde. Nós tínhamos 29 médicos na rede e hoje nós temos 130 médicos. Mais de 100 médicos. Está todo dentro de Viana? Todo de Viana na atenção básica, que é a nossa obrigação. Nós inauguramos o PA do Arlindo Vilas, com a obra muito esperada pela comunidade. Ficou lá 15 anos em construção e em 7 meses nós entregamos à população. Construímos uma UPA 24 horas em Viana Sede, que vai dar um atendimento à população do interior e à população da Sede. Então, assim, é um investimento muito forte com novas unidades. Vou entregar agora em Bom Pastor uma unidade nova. Vou entregar em Sotérico. Já entreguei em Ipanema. Vou construir uma policlínica em Marcílio de Noronha. Já estamos contratando a empresa para fazer essa obra. Então, assim, tem muita coisa para acontecer ainda desse governo na cidade em diversas áreas. Agora, ainda dentro da saúde, prefeito, a gente comentou um pouco sobre educação, o senhor citou um pouco outras áreas. Agora, a saúde é um outro gargalo grande da nossa sociedade a nível federal. A saúde pública, de uma forma geral, para atender, infelizmente, a gente tem visto casos ampliando e crescendo de doenças, inclusive essa questão da zika, da dengue e tudo mais. Viana, tem lidado como com essa situação desse mosquito tão problemático na nossa sociedade? É, nós estamos fazendo a nossa parte. Nós temos agentes de endemias, contratamos mais agentes de endemias. Estamos orientando a população. Nós estamos indo para a rua, levando toda a nossa equipe para a rua. Nós tivemos uma parceria, estamos tendo uma parceria forte com o governo do estado, que manda o exército, que manda condição para que a gente também faça o enfrentamento com relação à questão do mosquito. A questão de saúde, nós avançamos muito. Só para você ter ideia, em 2012, teve 20 mil consultas de atenção básica. Nós tivemos mais de 100 mil em 2015. Então, assim, com o número de médicos que nós conseguimos colocar na rede, e com o atendimento básico, nós vimos também que nós tínhamos uma demanda que, às vezes, que não é obrigação do estado, mas que nós tínhamos necessidade de... Porque quando você tem atenção básica, começa a ter atenção especializada. Você precisa de ter especialidades. E a especialidade era a obrigação do estado, mas o município foi lá e criou um centro de especialidade, onde o médico da atenção básica encaminha e a gente tem condição de atender o morador lá na cidade mesmo. Ele não tem necessidade de vir ao creme metropolitano em Cariacica, ele pode fazer a consulta de especialidade lá em Viana. Então, assim, isso tudo fez com que a gente conseguisse avançar também em saúde, avançar em atendimento à população, em exames, em medicação. Nós avançamos muito. A população hoje vai na atenção básica, se ela precisa de medicamento, ela pega ela mesma. Você precisa de um exame, ela tem o exame. Todos os exames laboratoriais, nós fazemos. Então, assim, é um avanço... Com o número de médicos que a gente tem, é um avanço muito grande na sala. Muito bacana, muito bacana. Prefeito, a gente vai para mais um rápido intervalo e, na sequência, nós vamos continuar conversando aqui com o prefeito de Viana, Gilson Daniel, falando um pouco sobre essa gestão na cidade, nessas áreas todas dentro do município de Viana. Não sai daí, o programa Jogo Limpo já já está de volta. Na Oliveira Transportes, nós temos uma frota diversificada, que nos permite carregar todo tipo de carga, até mesmo aquele seu projeto diferenciado. E não precisa ficar preocupado, pois investimos nos sistemas de rastreamento mais modernos do mercado. Assim, conseguimos saber onde está sua carga em tempo real. Além disso, nossa equipe é responsável e focada em fazer a sua entrega de forma rápida e eficiente. Oliveira Transportes. Segurança e agilidade na entrega da sua mercadoria. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo, aqui na sua Imagem TV. E a gente continua nesse terceiro bloco conversando com o prefeito de Viana, Gilson Daniel. Prefeito, nós falamos um pouco nos blocos anteriores sobre algumas áreas da gestão do senhor, principalmente a educação e a saúde, e também sobre esse número de obras que nós já comentamos, 416 obras aí, antes de completar os patronos de mandato do senhor. Prefeito, em relação à segurança, é um grande gargalo da nossa sociedade também, a segurança pública, eu diria até que é uma das grandes dificuldades de todos os prefeitos, das regiões metropolitanas de uma forma geral. Como que Viana está lidando com essa dificuldade, sendo que também apresenta, infelizmente, ainda números de violência expressivos aí nos índices, nos rankings? É, nós fizemos um investimento forte também em segurança. Nós colocamos para funcionar em Viana 40 câmeras de vídeo monitoramento. A cidade não tinha vídeo monitoramento, nós conseguimos colocar essas câmeras para funcionar. Hoje nós temos no centro de Viana, na prefeitura, um local que a gente acompanha tudo o que está acontecendo na cidade. Nós fizemos uma parceria fortemente com a Polícia Militar e a Polícia Civil em diversas áreas. Os investimentos que nós fizemos em iluminação pública, estamos iluminando, trocando as luminárias no centro dos bairros, colocando uma luminária de vapor metálico, onde é luz branca, com uma força maior, e faz com que as principais dos bairros ficam mais claras, e o pessoal que acessa uma igreja ou chega da escola à noite tenha mais segurança. Nós investimos também nas nossas praças, levando a família para as praças, reformando praticamente todas as praças da cidade, e aí deu condição de a gente começar a levar a família para a praça. Você passa hoje em Nova Betânia ou em Universal, você vê a família na praça, coisa que a gente não via antes. Nós fomos lá, iluminamos, reformamos a praça e colocamos para funcionar, para a comunidade. Então, assim, investimos fortemente em segurança pública. Eu posso destacar também, falando em segurança, falando em geração de emprego e renda, nós queremos agora, no mês de março, lançar um programa, que é um programa que vai ser carro-chefe desse ano, e acredito que a gente possa avançar muito com esse programa no futuro, um programa de geração de emprego e renda. Programa voltado para emprego, onde nós temos enviado muitas empresas, nós vamos capacitar essa mão de obra para essas empresas, nós vamos colocar o jovem para fazer um primeiro estágio, um jovem para poder ter uma oportunidade. Eu sou um exemplo disso, que tive a oportunidade, e a gente conseguiu mudar a minha vida com essa oportunidade, a gente quer gerar essas oportunidades para os jovens de Vianna. Então, agora, no mês de março, nós queremos lançar um programa de emprego e geração de renda, capacitando a população. Estamos construindo, em Vianna Sede, um centro de capacitação, mas nós vamos ter três postos de capacitação para que a gente consiga colocar a população de Vianna e dar para ela uma oportunidade de emprego, de geração de renda, que essa é a nossa próxima meta. Trabalhamos muito com infraestrutura, com obra, e agora nós queremos mexer com o cidadão, com a pessoa, aquela pessoa que hoje está desempregada, criar uma condição para ela ter um emprego e para ela dar uma condição melhor para a vida dela e para a família dela. que é, inclusive, a linha mesmo para você reduzir a criminalidade, né, prefeito? Você tendo emprego e renda para as famílias, né, e tendo ocupação também para os jovens. Eu ia perguntar agora ao senhor exatamente isso. Na área de... para você ocupar e tirar o jovem aí dessa ociosidade, né, do contraturno da escola, normalmente, que é um horário problemático para a juventude, o que a prefeitura tem pensado nessa área? Nós temos feito as escolinhas de futebol para as nossas crianças, nós temos diversas escolinhas espalhadas pelas comunidades, nós temos um investimento em capacitação, nós tivemos mais de 2 mil jovens fazendo capacitação nos nossos programas de capacitação, e nós temos uma relação próxima com a juventude, né, fazendo com que a gente consiga chegar com obra de esporte, por exemplo, nós fizemos diversos campos de mão de bola, fizemos diversas praças com quadra poliesportiva, e isso fez com que a gente se aproximasse muito da juventude e a gente conseguisse reduzir os índios de homicídio, nós ficamos 7 meses sem homicídio na cidade, e reduzir os índios de criminalidade, que isso, pra nós, é um trabalho que está dando resultado. Professor, se a gente fizesse aqui agora um pinga-fogo com o senhor, o que o senhor destacaria, assim, se pudesse escolher uma, né, dentro da sua gestão, desses 3 anos e pouquinho aí, até o final do ano, 4 anos de gestão, o que o senhor mais destacaria na sua gestão? Qual o ponto ápice da sua gestão? Eu acho que está no nosso programa municipal de obras. O PMO 400 é um sucesso nacional. Onde que eu vou como prefeito, as pessoas falam do obrômetro, as pessoas falam do programa municipal de obras, da forma que nós conduzimos, da transparência que nós demos pra esse programa de obras. Então, esse é o ponto, é o ápice do nosso governo. Mas, assim, diversas áreas nós atuamos, né, a entrega do uniforme escolar é um marco na história, né, o uniforme escolar pra todos, o kit escolar que nunca aconteceu na cidade, o pai receber com o seu filho um caderno, lápis, borracha, todo o material necessário pra poder estudar. Então, assim, o programa municipal de obra, o uniforme escolar, talvez seja um grande marco desse nosso governo. E o maior gargalo dessa organização? Você acha que aquela área que ainda precisa trabalhar um pouco mais e talvez o maior problema da cidade hoje? É, na verdade, nós temos diversos problemas ainda na infraestrutura. Mesmo fazendo 416 obras, nós temos comunidades que ainda precisam chegar com mais força com obras. Por isso, nós precisamos de uma parceria forte com o governo do Estado, forte com o governo federal, que o município não tem capacidade pra poder fazer todas as obras necessárias de infraestrutura. Mas as comunidades como Eldorado, como Morado de Betânia, como Vale do Sol, parte de Areinha, parte de Ipanema, ainda precisam de muitas obras de infraestrutura, de pavimentação de rua. Nós temos muitas ruas ainda sem ser pavimentadas. Esse é um gargalo que nós precisamos e estamos enfrentando. Ainda precisa ser um pouco mais trabalhado. Avançar um pouco mais. Prefeito, encerrando já, o nosso diretor já está dizendo ali que o nosso tempo já está quase encerrando, mas eu queria antes fazer uma última pergunta pro senhor. Com uma gestão tão bacana como o senhor já apresentou, e aqui a gente não está fazendo uma propaganda, prefeito Dias Daniel, é números. Falando de números. Uma gestão bem feita precisa ser elogiada. O senhor já é candidato à reeleição? O senhor já é um pré-candidato para a reeleição? Olha só, naturalmente, quem é prefeito e que está em primeiro mandato, naturalmente ele é candidato à reeleição. Nós estamos trabalhando muito. Vai depender do reconhecimento da população. Nós nos colocamos à disposição da sociedade há quatro anos atrás. A sociedade nos escolheu para governar a cidade. Nós ficamos muito felizes, e eu sou grato a cada morador de Viana que me deu essa oportunidade. Trabalho muito, trabalho de 14 a 16 horas por dia para dar conta da responsabilidade que eles me deram há quatro anos. E eu estou à disposição da sociedade vianense para a gente avançar ainda mais. E eu acredito que a cidade de Viana, nos próximos anos, vai ser uma grande referência para a grande vitória, para o Espírito Santo. E eu quero estar junto com a população nesse novo desafio, nessa nova etapa da cidade. Tá certo, prefeito. Olha, muito legal. Quero mais uma vez te dar os parabéns pela gestão, por esse obrômetro aí, muito bacana, essa quantidade de obras. Viana é um município, como o senhor mesmo disse. A gente acompanha, acompanha há um tempo o município, tem passado por muitas dificuldades, para o seu município, ainda que era conhecido como um município pequeno, pouco desenvolvido. E o senhor tem mostrado uma boa gestão, uma boa capacidade de gerir mesmo essa cidade e fazer esse trabalho. Quero te parabenizar. Obrigado. E agradecer pela sua presença no programa. Eu que agradeço a oportunidade, uma oportunidade muito importante para que a gente possa colocar tudo aqui o que a gente está fazendo. Então, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E quero mandar um abraço e agradecimento a toda a população de Viana mais uma vez, por tudo que tem me ajudado e a gente está se esforçando para fazer ainda mais durante esse ano de 2016. Maravilha. Prefeito, um grande abraço. Muito obrigado. E a gente encerra aqui o programa Jogo Limpo de hoje, agradecendo mais uma vez a presença do prefeito de Viana, Gilson Daniel. O programa nosso inédito é exibido todas as quartas-feiras, às sete e meia da noite, aqui na Imagem TV, com duas reprises diárias, às onze e meia da manhã e sete e meia da noite. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri